Por que você tá cansado, Pedro? Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui. Você vê bacana, cara, as pessoas. Qual que foi a sensação? Ô, Rê. Montinho no Pedro agora. Quem não tiver aqui numa cascada? É, um, dois, três. Galera, galera, galera. Montinho no Pedro agora, filmado. Não, é importante. Marca, cai. Pedrão, se ferrou bonito, montinho! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, meu saco. Vai, 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 vai. Ai, meu saco, meu saco. Ah, meu saco. Ai, meu peito. Ai, meu braço. Eu tô empolgada. Eu tô empolgada. Quê, meu timbre? Quê, meu tirado? Vai, não vai, não vai. Vai, não vai, não vai. Chega, eu me rei, não. Não, 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 a Priscila sai. Ai Chaves, Xavies, Xavies! Ah, não. Ah, chaves, chaves me estômago! Ah, não, estou com o chave. Não, não, não! Não sou molhado! Agora estou com o chave, se bolinhando um vantou. Não sou molhado! Deixa eu tirar meus hippie bag. Pedro, agora a gente é meio assim. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô molhado. Ai, caralho. Ai, ai. Eu quero só sair daqui. Ai, ai. Ai, ai. A Camila tá chorando. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Vai, então. Me dá pá, gente. 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 Me dá pá. Me dá pá, gente. O melhor montinho da história. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai.